Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Como é bom estarmos juntos para continuarmos estudando a Bíblia, a Palavra do nosso Deus. Nós vamos estudar capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo da Ressurreição. Neste estudo enfocaremos seus dez primeiros versículos. Diz assim, irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à Palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a Igreja de Deus. Assim começa o capítulo maravilhoso da Ressurreição. Concluindo esta carta, Paulo enfocou o Evangelho, dizendo que queria lembrar os corintios do Evangelho que ele pregou quando foi para a cidade de Corinto, o Evangelho no qual eles creram e se firmaram. Ele continuou dizendo que a salvação dele se baseava em dois fatos apenas. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras e Jesus Cristo ressuscitou dos mortos de acordo com as Escrituras. Podemos parafrasear o que Paulo disse. O Evangelho, pessoal, é feito de dois fatos e o que importa a respeito deles é a fé de vocês neles. Quando vocês colocam sua fé na morte de Jesus Cristo, o resultado é o perdão dos seus pecados, ou seja, a salvação. Mas quando vocês colocam sua fé no fato da ressurreição de Jesus Cristo, o resultado é comunhão com o Cristo vivo. Gosto de repetir o seguinte pensamento, porque para mim ele tem um significado especial. Creio que ele é, enquanto eles não têm certeza de quem ele foi. Enquanto eles não têm certeza do que ele fez, eu sei que ele ainda faz. É importante para nós entendermos que Jesus Cristo não é apenas um personagem da história. Nem um profeta que morreu, nem um mestre, nem um líder. A Bíblia conta que Jesus é a palavra que se tornou carne. Ele é Deus em forma humana. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Mas quando ele morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de todo mundo, e, enfim, pelos meus, pelos seus. Nossa salvação é o resultado de termos fé neste fato. Mas ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia conta que durante a última ceia, Jesus compartilhou com seus apóstolos que as coisas mudariam. Ele estaria no mundo de uma maneira diferente, de forma que eles teriam um relacionamento mais íntimo com ele. Este novo esquema já está em funcionamento há mais de dois mil anos. Jesus levou os apóstolos para um jardim e lhes mostrou uma videira e os seus ramos. E lhes disse, Este novo esquema vai funcionar, como esta videira com seus ramos. Assim como estes ramos estão em alinhamento com a videira e dela tiram a força da vida, vocês também estarão em mim e eu em vocês. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quando este novo esquema entrar em funcionamento, vocês poderão estar em mim e eu estar em vocês. Creio que foi no dia do Pentecoste aqueles ramos encontraram sua videira e a videira encontrou seus ramos. Por ocasião da última ceia e principalmente no jardim, Jesus foi à videira à procura dos ramos e os apóstolos, os ramos, em busca da videira. No dia do Pentecoste os ramos encontraram sua videira e o mais importante, a videira encontrou seus ramos. Este novo esquema tem estado em funcionamento desde a ressurreição de Jesus Cristo e do dia do Pentecostes. É isso que significa a ressurreição de Jesus Cristo. Quando você coloca sua fé na ressurreição de Cristo, o resultado é comunhão com Ele, é viver em alinhamento com Ele. Um relacionamento íntimo com Jesus possibilita que você receba graça para ficar firme para Ele neste mundo, para ser tudo aquilo para o que Ele o salvou, para fazer tudo aquilo, para o que Ele o salvou. Prestou atenção? Foi dessa maneira, enfocando o Evangelho, que Paulo iniciou este capítulo. Depois de destacar o primeiro fato do Evangelho, a morte de Jesus na cruz, Paulo passou a falar sobre o segundo fato do Evangelho, a ressurreição de Jesus. O restante dos versículos deste capítulo tratam deste segundo fato. Talvez Paulo tenha escrito sobre a ressurreição tanto assim, porque os coríntios, como filósofos e intelectuais que eram, duvidavam da ressurreição, ou talvez até desacreditassem totalmente dela. Dou graças a Deus porque eles tiveram estas dúvidas. Não fosse isso, não teríamos à nossa disposição este maravilhoso capítulo da Bíblia. Como comentamos no último estudo, a primeira coisa que Paulo se preocupou em mostrar foi a ressurreição de Cristo como um fato, assim como sua morte. A ressurreição foi um fato que podia ser comprovado judicialmente, porque foi testemunhado por mais de duas pessoas. Na verdade, Paulo mencionou 500 pessoas que poderiam servir de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Paulo contou que Pedro viu Jesus depois de sua ressurreição. Jesus fez uma aparição especial para Pedro e depois foi visto por mais de 500 outros irmãos ao mesmo tempo. Talvez estes fossem os que estavam reunidos quando Jesus instituiu a grande comissão. Depois Jesus também foi visto por Tiago, conforme o versículo 7 de Paulo, no capítulo 15. Acho que é hora de pararmos e refletirmos um pouco. Um dos argumentos mais importantes a favor da ressurreição de Jesus Cristo é a vida e o ministério do apóstolo Paulo. O nome Saulo de Tarso gerava terror em todos os seguidores do caminho. Mesmo que ele não matasse ninguém, era ele quem localizava e entregava para prisão, tortura e execução aqueles cristãos. Paulo foi um fariseu e judeu ortodoxo. Simplesmente não dá para explicar como Saulo de Tarso se tornou o grande apóstolo Paulo. Não é intrigante pensar que ele foi um perseguidor de cristãos? O que transformou o grande perseguidor de cristãos no grande apóstolo de Jesus Cristo? A resposta está em uma palavra. Ressurreição. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que transformou Saulo em Paulo. Paulo teve várias experiências marcantes. A primeira foi na Estrada de Damasco. Outra experiência marcante foi o período em que passou no deserto da Arábia. No primeiro capítulo da sua carta aos Gálatas, Paulo contou que no deserto da Arábia, o Cristo vivo lhe ensinou tudo o que ele compartilhou conosco em suas obras primas teológicas, como a carta aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses e outras cartas que ele escreveu. Onde foi que Paulo aprendeu tudo isso, hein? Na carta aos Gálatas, Paulo escreveu que não foi ensinado por ninguém, nem frequentou nenhuma escola, mas tudo o que sabia tinha aprendido com o Cristo ressurreto. A vida desse homem que escreveu sobre ressurreição, sobre a ressurreição de Cristo, foi uma das provas mais incontestáveis da ressurreição de Jesus Cristo no Novo Testamento. Segundo ele mesmo, foi isso que virou sua vida de cabeça para baixo. Ele teve um encontro com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, ele diz. Nos versículos 9 e 10, Paulo faz outra declaração a respeito dele mesmo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Tem gente que acha que Paulo era convencido, mas se realmente compreendermos o que ele escreveu, veremos que ele nunca foi convencido, não? Nem tinha falsa modéstia. Ele não se gabava de nada. Apenas contava os fatos. No versículo 10 lemos, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Realmente, o trabalho dele rendeu muitos e muitos frutos. Mas como ele poderia estar se gabando dele mesmo, se escreveu que não foi ele quem fez, mas a graça de Deus com ele? Agora pense nisso por um momento. Paulo não estava se exibindo. Estava falando de coisas que realmente tinham acontecido. O ministério dele rendeu muitos frutos, rendeu mais frutos do que o de todos os apóstolos juntos. Este homem conseguiu fazer a igreja de Jesus Cristo aparecer no mapa do mundo. Ele mesmo conta aos romanos, no capítulo 15, que se você traçasse um círculo a partir de Jerusalém por todo o caminho por dentro da Itália, por um lugar chamado Lírico, não encontraria nenhum só lugar dentro deste círculo onde Cristo não tivesse sido pregado. Esta declaração de Paulo é surpreendentemente verdadeira. Ele tinha sido comissionado para ser o apóstolo do mundo não-judeu. O mundo gentil. E ele foi. Quer dizer que, para falar da ressurreição, ele abriu o capítulo explicando que o evangelho é feito de dois fatos. O primeiro, a morte de Jesus Cristo, e o outro que corresponde à outra metade do evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, ele mostrou que a ressurreição foi um fato. Testemunhado por mais de 500 testemunhas, a maioria ainda viva, mesmo que alguns já estivessem mortos naquela época de Paulo. Muitos desses poderiam ser trazidos para testemunhar. Depois, Jesus foi visto pelos doze mais de uma vez. Pedro e Tiago viram pela glória de Deus. No versículo 11, Paulo continua falando da ressurreição com uma declaração. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos. E é isso que vocês creram. A partir do versículo 12, Paulo começa a escrever sobre esse assunto. Se a ressurreição de Jesus Cristo é verdade, então também é verdade a ressurreição dos que morreram. O restante do versículo 12 não enfoca tanto a ressurreição de Jesus, mas a dos seguidores de Jesus. A partir do versículo 12, Paulo argumenta que a ressurreição de Jesus foi um exemplo e uma prova da ressurreição que é possível também aos seus seguidores. No capítulo 11 de João, lemos as seguintes palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesta magnífica carta, Paulo argumenta que a ressurreição de Jesus foi uma ilustração do que acontecerá com seus seguidores. Ele relacionou a ressurreição de Jesus à ressurreição dos crentes. Além de não crerem que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, os corintes certamente não criam que um ser humano também poderia ser ressuscitado. Por isso, nesta passagem, Paulo ataca dois pontos. Primeiro, ele enfocou a ressurreição de Jesus. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Que passagem maravilhosa, hein? Aliás, é a base do capítulo da ressurreição. Nós temos que ficar por aqui agora. Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Legenda Adriana Zanotto